O Atlético Paranaense, o Galo, permanece na Série A. Pra depender só dele, né? Ó, tá aí, ó. Também só depende dele, né? Vitória, o problema é que ele não tá se ajudando. Isso, isso. É que pode ser, lógico, ele tem os adversários abaixo dele, se ele também não perde, né? Sim. Mas depende, os outros têm que correr atrás, ele ainda tá ali na frente. O Atlético não ganha um jogo desde 22 de outubro na vitória sobre o River Plate na ida da semifinal da Libertadores. Pelo que o Campeonato Brasileiro não ganha desde 9 de outubro quando ganhou o do Grêmio. E esse foi um baita jogo contra o River Plate, né? Uma baita exibição do Galo. Um grande momento recente do Atlético. Um grande momento recente, foi um baita jogo do Galo, só que ele não conseguiu repetir com muita dificuldade, especialmente no Campeonato Brasileiro. Agora, se ele perde pro Atlético Paranaense e aí tem empate ou vitória do Fluminense contra o Palmeiras, tá rebaixado em todas as situações, ou vitória do Bragantino contra o Criciúma. É isso. Vamos pro Atlético Paranaense, então? Atlético Paranaense também em situação bem complicada, né? Tem que vencer o Galo. Que deu cara de que iria escapar, né? Porque ele deu uma arrancada importante. É, depois é uma mudança do mundo técnico, né? Três vitórias seguidas, se eu não me engano. Parecia que ia escapar, mas... E aí esse jogo em casa com o Bragantino, né? Que era decisivo pra ele, importantíssimo, né? Tem que vencer o Galo pra permanecência. Aliás, empate ou vitória do Fluminense contra o Palmeiras. O empate ou vitória do Bragantino contra o Criciúma, ele está rebaixado. Derrota contra o Galo, ele está rebaixado também. Ou empate ou vitória do Bragantino contra o Criciúma. Claro que se ele vence o Atlético Mineiro, ele escapa. Ele tem que vencer. E ele escapa, aí joga o problema para os outros, né? Porque senão ele vai ter que depender de uma combinação... Isso aí. Não venceu, precisa... Muito confusa de resultado. ...dos adversários, dos rivais aí. É. Eu, assim, antes do campeonato começar, eu não imaginava o Atlético Planense a passar por essa situação, né? Tinha começado muito bem a Copa Sul-Americana. E começou super bem o Brasileiro. Começou super bem o Campeonato Brasileiro. E aí, pela troca de comando da saída do Cuca, né? Também. São quatro treinadores voando, né? Primeira coisa foi que ele começa com o Osório. Na primeira derrota do Osório, após 12 jogos, o Atlético desiste do projeto. Aí recorre ao Cuca. Aí tem uma instabilidade que aí não é o Atlético que provoca. O Cuca deixa o clube. E a partir daí vem a aposta no Varini. Decide de novo interromper o projeto. Vem o Lúcio Gonzales. São quatro treinadores no ano. É. A aposta no Varini, eu acho que ela foi precipitada. Porque a gente... Eu não... É quando não veio o resultado... Talvez ela não tenha sido convicta o suficiente também, né? Pode ser, mas o Atlético é sempre muito instável dentro de campo, né? Parecia que queria ter aquela identidade de um time agressivo, mas não conseguia sustentar isso. Depois que o Cuca, na verdade, saiu. Porque o período do Cuca também foi muito bom, né? Sim, foi muito bom. Teve aquelas três empates ali no final e tal. Ele saiu. A passagem do Varini ficou naquela, né? Mas o Cuca parece que tinha já cara, experiência, uma condição parece que de levar. Enquanto o Cuca realmente ele pede demissão, o Atlético acaba sofrendo bastante, assim, nesse sentido até de identidade e tudo. Agora, é muito futebol brasileiro, né? Três finalistas de Libertadores, 2022, 2023, 2024... Impressionante. Três finalistas de Libertadores entram na última rodada brasileira lutando contra o rebaixamento. Eu até escrevi um texto no GE sobre o quanto... Pra gente ter uma noção do quanto a briga pra não cair no Brasil é um desafio cruel, duro. Não só pelo fato de caírem 4, 20% dos participantes. Você pode achar isso bom ou ruim. Eu acho que tem argumentos contra e a favor. Aumento de competitividade. Ou você pode argumentar que se fabrica muita crise porque muitos times rondam aquela zona porque ela tem um alcance maior na tabela de proximidade da zona do rebaixamento. Mas, enfim, se você comparar a pontuação necessária... E não tô nem falando da zona do rebaixamento nas quatro ligas europeias que tem 20 times. Espanha, Itália, Inglaterra. Essas três ligas europeias, perdão. Que tem 20 times, tem 38 rodadas como aqui. Não tô nem falando da zona do rebaixamento que a zona do rebaixamento lá começa na 18ª rodada. Mas se você comparar a pontuação do 17º, ela é muito inferior à pontuação. Em quase todos os anos, em quase todas as edições, uma pontuação muito inferior. Raramente ela chega aos 40 pontos. O 17º. E aqui você tem o Fluminense com 43, o Atlético com 44 e eles não estão salvos. É curioso. E eu acho que, além de tudo isso, Mansur, a dificuldade que cada vez parece ser maior de uma equipe conseguir competir na Libertadores e também no Brasileirão. Ah, sim. O calendário torna... Se tiver a Copa do Brasil no meio, então foi o que aconteceu com o Atlético esse ano. Exato. Isso interfere, assim, drasticamente no desempenho da equipe no Brasileirão. E isso, cada vez mais, tem que estar na cabeça dos gestores na hora de montar a equipe no início do ano. Sabe em quanto ficou a fronteira da zona do rebaixamento da Premier League ano passado? 26 pontos. Nossa. Loucura, né? Muito diferente do nosso campeonato, né?